Fala, meus amigos e minhas amigas, saudações rubro-negras, e estou aqui, é Flamengo, galera, é muito negão, galera, antes de mais nada aqui, vou aqui, desculpa, 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 mas com todo o coração, me siga aqui, me siga aqui, se inscreva, se inscrevam lá no canal Casal Flamoreto, lá no YouTube, galera, vamos lá, vamos fortalecer aqui, colabore com a gente, quanto mais você colaborar, mais você nos ajuda aqui, a trazer informações e diversões para vocês, então, fortalece o canal. Focoai, seu app de vídeos curtos.